O que é o Ciência Informa? O tema do sedentarismo e da atividade física e as suas implicações para a saúde. Então, estou ao lado aqui da Fabi, a Fabi que vocês têm acompanhado no blog também, e a gente vai discutir esse tema. Fabi, saiu um trabalho recentemente, uma meta-análise, mostrando que parece que não é só o tempo que eu faço atividade física que importa, parece que também o tempo que eu passo sedentário também é importante. Isso significa, em outras palavras, que não importa. Se eu faço o meu treinamento lá todos os dias, 30 minutos por dia, isso não garante que eu tenha saúde? É isso mesmo? Como é que funciona isso? É mais ou menos isso. Na verdade, ainda há uma grande polêmica sobre o assunto, mas o que estudos que a gente chama de epidemiológicos mostram, que são estudos que acompanham pessoas por vários e vários anos, então eles avaliam o quanto essas pessoas são fisicamente ativas ou não. É importante a gente diferenciar uma pessoa que é fisicamente inativa do que uma pessoa sedentária. Então, uma pessoa fisicamente inativa, a gente considera que seja uma pessoa que não faz atividade física estruturada. Uma pessoa sedentária é uma pessoa que passa grande parte do seu dia sentada por tempos prolongados, sem interromper, ou sentada, ou deitada, ou dirigindo, algo nesse sentido. Então, o que esses estudos mostram é que as pessoas que ficam sentadas, ou de novo, têm esse comportamento sedentário por longos períodos, durante vários e vários dias, independentemente do fato delas serem fisicamente ativas, então delas fazerem um motivo de atividade física, elas ainda estão sob maior risco, tanto de mortalidade, quanto do desenvolvimento de doenças como câncer, doenças cardiovasculares, risco de serem mais obesas, de terem maior circunferência da cintura, e assim por diante. Então, algumas pessoas criticam esses estudos, mas já há alguma consistência, que agora culminou nessa meta-análise, que junta vários estudos, mostrando que isso realmente acontece. Então, as pessoas precisam parar com esse tempo sedentário. Então, mesmo que você faça os 30 minutinhos de caminhada ou de corrida por dia, se você passar o seu dia inteiro sentado, que é o que grande parte de nós faz, isso parece realmente ser um problema. E aí, após esses estudos começarem, vieram alguns estudos, também epidemiológicos, que viram que pessoas que interrompem esses tempos prolongados sedentários, elas realmente têm um perfil metabólico melhor. E aí, alguns estudos clínicos que interferem realmente nessas variáveis, então, por exemplo, eles avaliam pessoas que ficam sentadas por períodos de 8 ou 9 horas, e aí eles avaliam essas pessoas numa condição sentada o tempo inteiro, ou quebrando esse comportamento. E eles viram que uma simples interrupção de 2 minutos a cada 20 a 30 minutos, já são suficientes para que se veja uma melhora no perfil metabólico, e principalmente no metabolismo de açúcar, que é aquele que predispõe ao diabetes. Então, simples interrupções parecem ser interessantes, independente da intensidade. E isso é o mais interessante. Então, parece que o simples fato de você mexer o seu músculo, né? Então, andar, ou fazer caminhadas, já parece o suficiente. Legal. Pensando na prática, um comportamento sedentário que é bastante comum entre todos nós, é o comportamento de assistir televisão. Eu cheguei a escrever sobre isso no blog, se não me engano o título era quer perder peso, né? Desliga a TV, né? E existem, de fato, evidências que associam o tempo que você passa assistindo televisão com índices de prevalência de obesidade. Então, seria uma conduta interessante, no seu ponto de vista, pedir para as pessoas pararem de assistir televisão, ou reduzirem o tempo assistindo televisão, reduzirem o tempo em atividades sentadas, né? Por exemplo, na frente do computador e assim por diante. Como que a gente consegue, o profissional da saúde, consegue interferir nisso? Porque parece que não adianta mais você falar, olha, você tem que fazer artigo de física. Parece que uma orientação interessante também tem que ser, olha, você tem que diminuir o seu tempo que você passa a sedentar. É, a gente até tem uma revisão que saiu agora, né? De minha autoria com um colega meu lá de Copenhagen, que justamente percebeu isso. Então, o que a gente precisa de estratégias, isso precisa estar nas recomendações em algum momento, que não basta ou não parece bastar, são 150 minutos acumulados de atividade por dia, mas que a gente precisa interromper esses momentos. Então, uma das coisas é assistir menos TV mesmo, isso é uma recomendação que a gente deve fazer, mas claro que é uma coisa social e cultural, então todo mundo assiste televisão, mas de repente assistir menos. Ou em alguns momentos na televisão, levanta, vai até a cozinha, pega um pouco d'água, volta. Parece que o importante é você interromper isso. Então, se você está no trabalho, às vezes até colocar um alarme no trabalho, para que a cada meia hora você levante, vá até o banheiro e volte. Em questão de um, dois minutos, já parece fazer diferença. Então, que você coloque um alarme todos os dias, eu sei que às vezes parece chato, né? Mas é efetivo. E agora o que estão estudando, né? Talvez a gente tenha alguns resultados aí no próximo ano, seria o simples fato das pessoas levantarem. Então, ou você fazer algumas coisas que você faz sentada, ou você fazer de pé, ou no trabalho, por exemplo, essas mesas que já levantam e abaixam, embora a gente ainda não saiba se isso de fato é efetivo, tem evidências a favor e contra isso, mas pode ser uma estratégia interessante que não atrapalha tanto a produção da pessoa durante o trabalho, não atrapalha tanto a sua atenção às suas atividades, e pode ser uma coisa realmente interessante. Eu já vi na nossa área congressos, né? que tratam sobre atividade física, evidentemente, que dão uma oportunidade para o espectador, para o congressista assistir as palestras de pé. Me pareceu uma ideia interessante, né? Eu consigo vislumbrar, assim, um futuro em que a gente consiga verificar isso, por exemplo, no colégio, né? Acho que as crianças sofrem muito disso. É difícil tirar esse comportamento da criança, né? Que é quase obsessivo por assistir televisão, né? Será que seria interessante, eventualmente, a gente criar aulas que propiciem a criança a assistirem essas aulas de pé, né? Talvez seja uma estratégia interessante, né? A gente foca pouco nisso, né? De novo, a gente foca mais na quantidade de atividade física que você deve fazer no treinamento, supervisionado e assim por diante, né? Do que no comportamento que você não deve ter, que é o comportamento sedentário, né? E hoje em dia, tudo culmina para que a gente tenha uma vida cada vez mais sedentária, mais confortável, entre aspas, né? E isso parece contribuir negativamente para a saúde das pessoas, né? Bom, gostaria de agradecer por assistirem ao nosso vídeo. Aguardamos o feedback. Continue acompanhando o nosso blog, se possível, de pé, tá certo? Pessoal, até a próxima. Valeu! Tchau! Tfu! Tchau! A CIDADE NO BRASIL